Amigos e amigas no caminho da tradução de hoje Traz o sucesso na versão de Mahara Karam I know lovers Ou melhor, eu preciso saber Ou melhor, eu quero saber o que é o amor É uma canção do ano de 1984 Que foi tema da novela Um Sonho a Mais da TV Globo Sendo tema dos personagens principais Volpone e Estela Interpretado por Neila Torraca e Silvia Bandeira A canção também fez parte da trilha sonora da telenovela da Rede Globo No horário nobre, chamada de Viver a Vida Com a versão cantada por Mahara Karam E em outros momentos ela também foi versão de novelas Como por exemplo a novela Pecado Capital E Senhora do Destino no ano de 2004 É uma canção que fala sobre a importância do amor Se você brigou com quem você ama E precisa entender de um tempinho Mande essa canção pra ela Ou pra ele Por isso, vamos juntos Viajar No caminho Da tradução Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Change this lonely life Eu preciso achar um tempinho Um tempinho para pensar melhor nas coisas É melhor eu ler nas entrelinhas Caso eu precise quando envelhecer Na minha vida só tem havido sofrimento e dor E eu não sei se eu posso encarar isso de novo Eu não posso parar agora Eu já fui longe demais Para mudar essa minha vida solitária Eu quero saber o que é o amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir o que é o amor E eu sei que você pode me mostrar Vou levar um tempinho Levar um tempinho Um pouco de tempo para olhar em minha volta Eu não tenho aonde me esconder Parece que finalmente O amor me encontrou Na minha vida Só tem havido Sofrimento e dor E eu não sei se eu posso encarar isso de novo Eu não posso parar agora Eu já fui longe demais Para mudar essa minha vida solitária Eu só quero saber O que é o amor Eu quero que você Me mostre Eu quero sentir o que é o amor E eu sei que você pode me mostrar Me mostre Me mostre Me mostre Eu quero saber Eu quero saber O que é o amor Eu quero saber Eu quero saber Eu quero que você me mostre E eu te sinto, meu amor Eu quero sentir o que é o amor Eu sei que você pode me mostrar Eu quero saber O que é o amor